Salve, gente! Como é que vocês estão aqui nesse dia de hoje pra gente fazer a nossa arrecadação anual aqui pro Natal Sem Fome? Um gay... Desculpa, eu não dei as boas-vindas. Um gay? Vocês estão bem, gente? Hoje é um dia muito especial, porque é o dia que a gente faz a nossa arrecadação, que já é clássica aqui, pra campanha da Unidade Popular e do MLB pro Natal Sem Fome, que a gente ainda sabe que a fome é uma mácula que assola o nosso país, infelizmente. E cada ano a gente consegue arrecadar mais. Se vocês já quiserem participar, exclamação Pix, tem o QR Code na tela. Todo o dinheiro já tá indo direto pro MLB, eu não tô nem encostando no dinheiro dessa vez, então vocês não precisam nem confiar em mim. Só que essa semana a gente foi atropelado também com a coisa da privatização da água, que vai ser o nosso tema, basicamente. Mas eu quero já, pra gente introduzir o tema, né? Tema leve, tema tranquilo. Vocês aí do chat, vocês são comunistas, né? Tem comunista aí no chat? Você que é comunista, eu queria saber a sua opinião, de você que é comunista. O que vocês acharam do que a UP fez no dia 6, quarta-feira, de noite? O que vocês acharam da ação da Unidade Popular na Assembleia Legislativa de São Paulo, dia 6 de dezembro, quarta-feira, à noite? Você que é comunista, eu quero saber. Bom, joguei pra plateia? Joguei. Mas eu vou dar minha opinião também. A política da UP e a ação da UP foi correta, exemplar, corajosa e necessária. A UP teve uma linha muito forte, a UP conseguiu tornar a pauta da privatização da água uma pauta nacional. E eu tenho certeza que daqui pra frente, a pauta da privatização da água vai mudar pra sempre. E se a gente tem a oportunidade de massificar essa pauta, é em boa parte por conta das ações da Unidade Popular nesses últimos dias, e incluindo o dia 6, o que eles fizeram foi muito, muito corajoso, muito corajoso. Luta é difícil, luta é cheia de contradições, luta não é perfeita. Mas não tinha como eles que estavam lutando há meses contra a privatização, verem a votação e cruzarem os braços e falar, perdemos. Não perdemos. Não perdemos ainda, tá? Pautou a luta, exatamente. Não perdemos ainda. Eu quero saudar a Unidade Popular. Vocês sabem que a gente tem uma aliança com a Unidade Popular já há muito tempo, mas essa ação, se eles errassem, a gente não ia passar pano. A gente tem que saudar essa ação da Unidade Popular. O que eles fizeram foi exemplar. Eles não cruzaram os braços, foram pro enfrentamento e conseguiram pautar o debate de uma vez por todas. Não vai ter privatização da água. E daqui pra frente a gente vai massificar essa pauta. Não vai ter privatização da água. Não vai ter. A gente vai conversar mais sobre isso hoje, mas eu quero começar por isso. Luta perdida é que se abandona, exatamente. Eu já tô demonstrando pra vocês. O que a OP fez foi exemplar. Eu acho que é mais dingo bel se eu deixar verde, né, gente? Vocês não acham? Tô tentando acertar o... Tem um verde que é bom aqui, mas eu não consigo acertar, peraí. Tá bom, sim, vai. Vamos começar a falar sobre esse assunto. E assim, meta. Enquanto eu estou falando, quando eu terminar, eu quero que essa meta seja batida. Então vamos falar sobre o que aconteceu essa semana acerca da privatização da água aqui em São Paulo. Caso vocês não saibam, a empresa que gerencia a água aqui em São Paulo chama-se Sabesp, Água e Esgoto, né? O governador Tarcísio de Freitas, que é o governador que foi eleito pelo bolsonarismo, tem um projeto de privatizar tudo, inclusive a água. Esse projeto já vinha correndo há muitos meses. Nós tivemos duas greves contra, inclusive greve unificada contra a privatização da CPTM, que é a companhia de trens aqui em São Paulo. Nós, a Soberana, inclusive, cobrimos, chamamos, participamos de alguns atos, inclusive de uma das greves. E aí, o que acontece? Nós tínhamos, para a semana passada, a votação marcada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós tivemos a tentativa da votação na segunda-feira e a Unidade Popular organizou uma ação dentro da Assembleia Legislativa. Era para a votação ter acontecido na segunda-feira. A ação da Unidade Popular conseguiu frear, junto com o protesto de outras organizações e também em parte dos parlamentares de esquerda, da Alespe, conseguiram frear. Segunda-feira era para ter a votação, não aconteceu. Terça-feira era para ter a votação, não aconteceu de novo. Na quarta-feira, o Tarcísio mandou a PM para cima. E aí, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é isso aqui. Então, primeiro de tudo, gente, o parlamentar não vota de graça. O parlamentar da direita não vota de graça. Então, a primeira coisa é que o Tarcísio promete um bi para que deputados votem pela privatização da Sabesp. O Tarcísio fez chover o DIN para conseguir ganhar a pauta. O que aconteceu no dia? No dia que foi votado, que foi quarta-feira, depois de dois adiamentos. Os deputados da base do Tarcísio votaram a favor, não de graça, mas votaram. Uma deputada do PL votou contra, a gente vai falar dela. E os deputados da esquerda não votaram. E por que eles não votaram? Porque a polícia começou a descer o sarrafo, o sarrafo em cima dos manifestantes. Principalmente em cima dos manifestantes da Unidade Popular. O quanto foi o sarrafo? Vamos dar uma olhada. Esse camarada aqui, ó, ficou com o braço de um jeito. Ele foi pro médico. A gente falou com os camaradas que estavam com ele. Ele foi pro médico. O médico só fez um curativo simples e falou assim. Se você apanhou da polícia, provavelmente você mereceu. Foi isso que o médico falou. Então, vejam. Os camaradas da Unidade Popular foram massacrados pela polícia. Nós tivemos só da Unidade Popular, e é que eu sei porque eu conversei com eles, 30 militantes, 30 militantes machucados. A polícia começou a jogar gás dentro da Alesp. Os parlamentares de esquerda se recusaram a votar, se retiraram de lá. A votação aconteceu da mesma forma, da mesma forma. E a privatização foi aprovada na Alesp. Não é a última instância, nós temos algumas outras instâncias legais. Mas assim, isso aqui é completamente ilegal, gente. Isso aqui foi feito ilegal, primeiro porque as condições estavam completamente adversas. Os parlamentares da esquerda não votaram. Não votaram. E primeiro que isso aqui não devia nem estar sendo votado como PL, porque isso aqui tinha que ser PEC. Pra alterar esse tipo de lei, isso aqui é constitucional. Então como na Constituição do Estado de São Paulo tá, que o serviço de água e saneamento tem que ser de maioria pública, eles teriam que votar como PEC. Isso aqui já é ilegal do começo, entendem? Então tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí as pessoas, os militantes da UP não iam cruzar os braços, deixar tudo que aconteceu passar, foram lá manifestar, foram violentados pela polícia. E, caso vocês não saibam, quatro militantes da UP foram presos. A Vivian, o Senesi, o Andrew e o Lucas. Foram presos. No dia seguinte, eu fui pra lá junto com a Bebel e o Vini, são outros dois militantes da Soberana. A gente foi pra frente do fórum. E, gente, tinha todos os militantes da UP na frente, né, do fórum. Alguns de outras organizações, mas a maioria da UP. E tava absurdamente lotado de polícia. E depois eu conversei com a galera e eles falaram, Os policiais que estavam na frente do fórum são os mesmos que estavam na LESP. Eles reconheceram. Então tava uma situação de ameaça mesmo, sabe? Uma situação de opressão continuada, digamos assim, né? Ficamos na frente do fórum. Então gravamos esse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Caso vocês não tenham visto. Nossos camaradas da UP foram presos. Ontem eles foram violentamente agredidos. E foram presos arbitrariamente. Quando estavam protestando contra essa medida que é lesa pátria. E foi aprovada a toque de caixa. Por conta do nosso governador fascista, Tarcísio de Freitas. Ontem a gente, algumas pessoas acompanharam nas redes. Como foi truculenta a polícia amando do Tarcísio e dos deputados da base dele. E essa ação violenta machucou nossos militantes. Prendeu arbitrariamente quatro militantes nossos. A Vivian Mendes, que é a presidente estadual da Unidade Popular. O Ricardo Senesi, que é um metroviário. O Andrew Luiz, que é um estudante da Baixada. E o Lucas Carventi, um professor da categoria O, da POE, de sindicalizado da POE. A representação da nossa classe na luta que foi ontem presa. E nós estamos aqui defendendo que eles sejam soltos. E vamos continuar nessa luta. Não só pelos camaradas que estão aqui, pelos camaradas que sofreram agressões. Mas pelo direito do nosso povo. O governador Tarcísio está tentando privatizar a água e o saneamento do estado de São Paulo inteiro. Privatizar a empresa Sabesp. Nós sabemos historicamente que a privatização de água sempre causou verdadeiros desastres para as populações. Aumentos de tarifas, endividamentos e uma série de problemas. Isso aconteceu na Bolívia, no Chile, no Rio de Janeiro e em diversas outras experiências. Então nós não podemos deixar eles privatizarem um recurso que é fundamental para a nossa vida. E agora eu queria me direcionar para o Tarcísio de Freitas e perguntar. Tarcísio, você está com medo de quê? Por que você agrediu e prendeu os nossos manifestantes? Por que você não deixa as pessoas se manifestarem contra? Você não tinha tanta certeza de que o seu plano de governo foi popularmente aprovado? Então por que você não faz um plebiscito popular oficial? Por que você só quer mandar a sua polícia agredir as pessoas? Fica aí a pergunta. Já que você tem tanta confiança de que você foi eleito pelo seu projeto e não por um antipetismo do Estado? Deixa aí a provocação. E para todos que estão nos assistindo, colem aqui com a gente que a gente precisa de vocês. E se a gente for cair, nós vamos cair atirando. É isso, gente. Aí no dia mesmo, logo depois da gente gravar, a gente ficou lá na frente. Descobrimos que o Senese e a Vivian foram soltos. Só que o Andrew e o Lucas continuaram presos. Então vamos conversar sobre isso agora. Nós tivemos aqui. Vou colocar aqui para vocês. A Vivian, o Senese, o Lucas e o Andrew. A Vivian e o Senese foram soltos. O Lucas e o Andrew permanecem em prisão provisória. Provisória foi decidida no dia que nós estávamos lá, né? E vamos falar um pouco deles, que a gente tem que conversar sobre isso. Então nós da Soberana estamos também fazendo campanha pela liberdade do Lucas e do Andrew. Caso vocês não saibam, o Lucas e o Andrew realmente estavam na linha de frente. Eles estavam protegendo os outros camaradas, principalmente as camaradas, que estavam apanhando da polícia. Então eles estavam na frente, se colocando como escudos humanos mesmo, colocando os braços, deitando em cima, se virando as costas para apanhar no lugar dos outros. Eles foram, assim, pessoas que tiveram uma postura fantástica lá e realmente agora precisam da nossa ajuda. Então caso vocês não saibam, o Andrew e o Lucas estão presos em Guarulhos. Agora a Unidade Popular está fazendo uma brigada na frente. Nós estamos apoiando agora e estamos fazendo campanha pela liberdade do Andrew e do Lucas, porque são prisões políticas. A gente não tem a menor dúvida disso. As prisões são políticas e elas foram ilegais do começo até o fim, gente. Do começo até o fim. Eu não posso entrar em detalhes das ilegalidades, porque, como eu não entendo de juridiquês, eu posso falar coisa que vai prejudicar os camaradas. Mas isso aqui foi ilegal num nível. É uma explicitude, assim, do viés do Estado, do viés burguês do Estado, claro. Então eu acho que vale a pena a gente saber mais quem são os camaradas, né? Lucas Carventi é um profissional de educação de 26 anos. Trabalha na Escola Estadual Beatriz Lopes, na Zona Sul de São Paulo, e faz mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal de São Paulo. Militante do Movimento Luta de Classes, atua na base da APOSP e está preso arbitrariamente por lutar contra a privatização da água e do serviço de esgoto em São Paulo, caso vocês não saibam. O camarada Lucas trabalha na escola, mas para complementar a renda dele, ele vende paçoca também. E esse homem, que foi julgado uma grande ameaça para o Estado, né? Está preso em prisão preventiva, o que é absolutamente inadmissível, porque ele não apresenta nenhum risco. Ele devia estar sendo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, julgado em liberdade. Tanto quanto o Andrew. Andrew Luiz é um jovem de 22 anos, criado na periferia de São Bernardo do Campo, que recentemente realizou um dos seus maiores sonhos e ingressou no curso de engenharia de petróleo na Unifesp. Andrew constrói o centro acadêmico desde o primeiro semestre da Universidade Milita na UJR e o Movimento Correnteza contra as Privatizações em defesa de uma sociedade mais justa. Este jovem está preso arbitrariamente por lutar contra a privatização da água e do serviço de esgoto. Vou lembrar para vocês que esses camaradas foram presos principalmente porque eles se colocaram na frente da polícia para apanhar no lugar dos seus outros camaradas, tá? E eu vou dizer uma coisa, gente. A camaradagem é o que nos move. Quando um comunista é preso, a gente é preso também. Quando um comunista é agredido, a gente é agredido também. Essas pessoas estavam lá para lutar por uma pauta que eu sei que todo mundo aqui concorda. Então, quando vocês se organizam, e quem é organizado vai saber do que eu estou falando, você começa a se sentir parte de um todo, parte de um coletivo, e quando dói em um, dói em você também. Então, para mim, quando eu vi essas imagens pela primeira vez, eu fiquei muito chocado, assim. Muito, muito, muito chocado. E, assim, é nossa obrigação unir agora a campanha contra a privatização pela campanha, pela liberdade dos camaradas, tá? E a UP, novamente, está fazendo um trabalho muito, muito, muito bom de pressionar e publicizar a injustiça que está acontecendo, tá? Agora, eu quero que vocês vejam uma coisa. A mãe do Andrew falou, e eu quero que vocês escutem com muita atenção o que a mãe dele falou. Eu sou a pastora Élica, né? Alguns rostinhos aqui são bem conhecidos para mim. E eu quero, primeiramente, agradecer aos camaradas, porque eu sei o esforço que cada um tem feito para estar presente, para estar junto. Eu sei que todo mundo trabalha, né? Eu só consegui vir agora por conta de trabalho. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte, a luta não para. Eu criei um filho para isso, para que ele lutasse naquilo que ele acreditava. E ele acredita em vocês, ele acredita nesse partido, ele acredita na revolução, ele acredita num país socialista. Então, o que eu quero pedir para vocês, em nome do meu filho que está lá, tem doído. Sabe o que foi mais doído para mim? Hoje de manhã tomar café. É, porque eu sei que ele está recebendo café com leite, se estiver recebendo. Mas ele toma um café, tipo, mano, 300 ml de café. E sem açúcar, porque agora açúcar é prejudicial. Mas é isso. E aí o que eu queria falar para vocês é o seguinte, não retrocedam. Ele está firme. A minha oração tem sido como pastora para que o espírito do meu filho não desfaleça. não me importam o que acontecer com o corpo dele. Eles podem tentar como foi com o Manuel Aleixo, com o Manuel Bezerra, como foi com a Olga, como foi com a Cleone, como foi com todos e todas que participaram, entregaram a sua vida a lutar. Eu quero que não aconteça. Meu filho dói. Imagina, eu sou grávida esperando a irmã dele de seis meses, de deitar. Eu sou técnica de enfermagem e eu não dormi essa noite. Eu estou virada desse, porque eu sou mãe em primeiro lugar. Mas que vocês possam entender que o meu pedido como mãe é hoje para vocês. Não retrocedam. Não calem a boca para esse país fascista, para esse governo de vergonha, porque nós somos o Estado com a maior renda per capita desse país. E é onde mais tem justiça, é onde mais o nosso povo passa fome, é onde mais as pessoas são humilhadas. A gente está o tempo todo tentando montar casas para apoio a mulheres, contra a violência, contra as crianças. E o tempo inteiro a gente tem reintegração de posse. Eu sou cria do projeto Meninos e Meninas de Rua, sofri abuso quando era adolescente. Então, o projeto que me acolheu. Então, assim, eu tenho muito orgulho, porque todo mundo da minha família fala, ele é desse jeito por sua culpa. Porque você é assim, louca. Porque eu tenho um lado, eu tenho um lado pastoral, eu tenho... Eu estava vindo agora, com o Uber, que quando eu entrei, ele falou, eu estava orando, eu estava parada orando, eu quero uma... E eu recebi duas ligações de pessoas pedindo oração para os seus filhos que estavam passando situações. E eu gravei, entende? E eu não estou falando isso para vangloriar, mas para dizer para vocês que não é a chuva que está acontecendo agora, que não é a fome, que não é o cansaço, que não é a decepção com esse governo fascista, que vai nos impedir de lutar. Porque a gente tem pessoas que precisam da gente nesse momento. Você sabe o que você está fazendo aqui? Você está abdicando. E você não está abdicando em nome do Andrew, nem do Lucas. Você está abdicando em nome de uma revolução, em nome do... E a gente não pode baixar a cabeça. Não pode. Ah, vai perder, mas você não sabe. Está doendo? Está. Eu não sei se meu filho comeu. Eu não sei se meu filho está dormindo. Que mãe de militante é assim. Eu não sei se tem mãe de militante aqui junto, mas mãe de militante é assim. Acostume-se. Seu filho não vai responder mensagem. Quando ele está em atividade, pior ainda. E aí você manda, só chega um pauzinho. Opa! Aconteceu alguma coisa. Não é. E aí você tem que saber, seguir os amiguinhos e rastrear. Você vira um stalker. Gente, e aí você sabe, eu tenho uma linguagem muito boa com ele que eu falo assim, ô filho da puta, você tem mãe ainda? Aí ele pega e manda um meme para mim. Mas uma coisa eu falo para você, eu conheço o filho que eu tenho, que eu criei ele para isso. Eu tenho o maior orgulho de falar. Pode falar que ele é baderneiro, crítica de bolsominho, não me atinge, não tenho problema com isso. Se eu sou bem resolvida, eles é problema deles, né? E aí uma coisa que eu quero falar para vocês, se meu filho pudesse agora ter voz para falar para vocês, ele diria, mãe, nós estamos no caminho certo. Mãe, nós estamos mexendo. Mãe, está acontecendo. Mãe, está revirando. Eu não quero, como mãe, nunca perder meu filho e como a mãe dos outros heróis perderam seus filhos. Mas, se hoje, caso isso acontecesse, meu filho morreria feliz, porque ele morreria lutando por aquilo que ele acredita. Juventude! Tô batendo! Lutando pelo futuro no presente! Juventude! Tô batendo! Lutando pelo futuro no presente! Muito interessante isso aqui, né, gente? Primeiro, fala muito, muito, muito foda, riquíssima de ideias que a camarada mãe aí trouxe. E assim, gente, ela tinha tudo para falar. Vocês do partido arruinaram a vida do meu filho, tiraram ele de mim, colocaram ele na cadeia, fizeram loucura. Mas não, mas não. Ela conhece o filho dela e ela conhece a luta. E ela sabe muito bem, porque ela tem um passado de luta. E ela sabe que... Não tirem isso de contexto dela, né? Que se o filho dela morrer, vai morrer fazendo o que ele acreditava. Ela está demonstrando que ela tem essa convicção de que ele escolheu isso. E que isso é necessário. É o correto a se fazer. É preciso que... Que alguém faça. E o filho dela escolheu fazer. E nos cabe como camaradas, nos cabe como comunistas, como pessoas que acreditam no que ele acredita, lutar pela liberdade dele. Porque, novamente, gente... Isso aqui é uma prisão política. Isso aqui é uma prisão completamente ilegal. E eu falei, gente, ela é ilegal de cabo a rabo. Eu sei detalhes porque eu conversei com os camaradas da UP. Eu não vou falar porque eu posso prejudicar ele falando em público. Mas é ilegal num nível... A Bebel viu. A Bebel estava comigo no dia que a gente conversou com o pessoal da UP. É ilegal num nível que chega a ser enlouquecedor. É aquela coisa, assim... Isso aqui serve muito de exemplo, como ela falou, para pessoas que têm filhos ou esposas, maridos, companheiros, irmãos. Que são militantes e a pessoa não é. Isso aqui é uma mensagem muito importante. É muito forte. É arriscado. É difícil. Mas é necessário. E precisa ser feito. É o que a Bebel falou. A gente teve um belo de um sabor de ditadura aqui. Da ditadura militar. Outra coisa. Eu quero mostrar um outro vídeo para vocês. Bom, camarada Vivian, falando sobre a prisão. Melhor ela do que eu. Eu quero falar da minha. Porque eu cheguei e fui encaminhada para uma cela sozinha. E depois foi feita novamente, novamente, a revista íntima. Novamente pediram para eu tirar toda a minha roupa em cima de um espelho. Engraixar num lugar que era que é aberto. Aberto. Quem quiser passar lá para ver. E fui levada para essa cela e depois me levaram para uma cela com mais oito mulheres que estavam no processo de aguardar também a audiência de custódia. E queria falar sobre isso, camarada, porque eu fui muito respeitada por essas mulheres. e eu sei que nem sempre é assim, que nem sempre é fácil. Mas aquelas mulheres, cada uma com uma história e aí elas foram contando as suas histórias. Nenhuma delas com advogado, nenhuma delas em condições de... Assim, essa hora que você fala, nós estamos aqui nessa situação, nessa cela lotada. Não tem onde você descansar, não tem onde você fazer xixi, não tem onde você beber... Não, tomamos um copo d'água hoje aqui. Desde que a gente chegou aqui, não tomamos um copo d'água. Recebemos um lanche de pão de três dias atrás que não dava nem pra comer. Estamos saindo agora sem comer. Mas essas mulheres contando as suas histórias e você vê como o nosso povo é ainda mais maltratado. Que não tem condições. A mulher chorando e falando eu tenho um filho, ele tem um mês. Por que que eu tenho que passar por isso? Elas indignadas, perguntando como é que eu fui parar lá. Aproveitei pra falar da privatização da Sabesp. E garanto pra vocês que o nosso povo, camaradas de norte a sul desse país, é contra a privatização. Até aquelas mulheres que estavam lá eram contra a privatização. E fizeram questão de me apoiar entendendo que condição que eu tava ali. Me explicaram tudo. As angústias de saber que muitas não iam receber a visita dos seus maridos foi essa conversa que nós tivemos ali. Até que em determinado momento eles perceberam que nós éramos figuras públicas. Um policial veio, perguntou pra mim quem pediu mais informações. Eu falei quem não era e tal. e eles nos separaram de cela. A mim e os companheiros também, né? Que a gente não tinha contato nesse momento. E ficamos sozinhos nas nossas celas até a gente subir pra participar da audiência de custódia. Na audiência, camaradas, mais uma vez, os nossos advogados ali, além de representando esses dois, tava a companheira que tava ali, a Isa que tá por aí também, o Raimundo Bofim da CMP também acompanhando, Heitor, é, Heitor, o advogado do, que acompanhou o Lucas, que é o advogado da POSP. E ali, mais uma vez, o Ministério Público apresentou acusações mentirosas, mentiu, falou que a gente apresentava risco, pediu pra que a gente ficasse preso. E, mais uma vez, os nossos advogados, com vigor de quem sabe que tá falando a verdade, defenderam cada um de nós de uma forma, camaradas, que não tem advogado nesse país mais bem pago, rico, milionário, que fizesse com tanta convicção e profundidade o que eles fizeram pra nos defender ali naquele momento. Grande risco, né? A Vivian atacou o cacetete do policial com a barriga dela, né? Então, no dia seguinte, nós nos reunimos de novo pra comemorar a soltura do Senese da Vivian. A polícia cometeu o grave erro de prender os dois maiores líderes da Unidade Popular do Estado, até onde me consta, né? E, claramente, isso aí não é jogo, né? Então, vocês viram, ah, eles perceberam que nós éramos figuras públicas, colocam eles numa sessão de mídia, se não me engano, lá, e aí eles ficam separados, vocês sabem do que tá acontecendo, né? Bom, soltaram o Senese e a Vivian, nós fomos conversar com eles, nós fomos nos reunir com outras lideranças de esquerda também pra conversar sobre o que aconteceu e o que a gente pode fazer daqui pra frente. Então, estamos em contato, daqui pra frente é, assim, não recuar, avançar, agora é o momento de lutar, o que a Vivian falou é muito verdade, essa pauta é extremamente impopular, extremamente impopular, nosso povo sabe que privatizar a água é uma coisa péssima, péssima, que não dá certo, que não funciona, é uma, se tem um momento da gente massificar mesmo as reivindicações, o momento é esse, porque essa pauta ela é muito unificadora, muito mesmo. Então, a gente, daqui pra frente vai trazer mais informações pra vocês, nós da Soberana estamos bastante engajados nesse tipo de ação, agora, a gente vai, daqui pra frente, trazer muita coisa pra vocês, eu tava fazendo todas essas tarefas imediatas agora, mas eu vou dar uma pausa pra trazer algumas coisas pra vocês durante a semana acerca de privatização da água, tá? E hoje a gente não poderia também deixar de fazer o Natal Sem Fome que já tinha sido marcado há muito, muito tempo e a gente já vai falar sobre. E o sangue foi forjado? Pareceu que sim. Pois é, né? A interceptação do crânio da militante com o cacetete do policial não teve nada a ver com o sangue, né? E claro, se fosse forjar sangue seria com um batom. O que é aquilo? Alguém me ajuda. Daquilo é um batom, né? Um gloss que tiraram foto. É muito... Claro, ficaria muito fácil de fazer um sangue escorrendo assim, caindo na camiseta com um gloss de bolsa, né? Um lip tint, isso. Seria maravilhoso. Muito fácil. Gente, não se surpreendam com quererem dizer que o sangue era falso. A direita é mentirosa. A direita vai usar tudo pra descredibilizar. E isso é esperado. E assim, perdoem o meu francês, mas que se foda. Que se foda. Essa galera não vai ser honesta não importa o quanto a gente tente ser o mais correto e andar na linha e agradar. Não vai funcionar. Não tente agradar quem não quer ser agradado. Então é, o sangue falso que tava dentro da cabeça dos camaradas que interceptaram o cacetete dos policiais, né? Os camaradas atacaram violentamente os cacetetes dos policiais com o crânio, né? Então, novamente, foda-se o que a direita acha. Eu tô cagando pro que a direita acha. Ah, a direita tá acusando o sangue de ser falso. Que se foda. Que se foda. A direita pode acusar de deepfake, de metaverso, de inteligência artificial. Foda-se. A gente tava na linha correta, a gente como comunista, tô falando no geral, né? Os comunistas estavam com a linha correta, com a ação correta e tão lutando pelo que é certo. Novamente, eu já falei isso. Uma coisa direita nunca vai tirar da gente, a razão. A gente tá certo e eles sabem disso. Uma coisa que eles nunca vão ter é a razão. A gente tá certo e eu vi, eu conversei mais com a Vivi e com o Senes e eles falaram mais isso. Por onde a gente passava, todo mundo sabia que a gente tava certo? Todo mundo é contra a privatização da Sabesp. Todo mundo, não importa quem seja, todo mundo sabe que isso é um desastre. E, novamente, nem os parlamentares de direita acham isso. Eles foram comprados. Isso aqui foi uma manobra. Foi um ardil. É intensificação da luta de classes. É avanço da agenda neoliberal. Isso aqui é avanço do imperialismo, porque a gente sabe que a privatização da Sabesp vai ser pra ser comprada por forças estrangeiras, gente. Não fiquem achando que essa riqueza vai sequer ficar com a burguesia nacional. Então a hora é agora. Recuar vai ser um erro histórico. Sim, a deputada do PL que votou contra, ela é de Franca. Franca é uma cidade que a indústria de lá depende muito da Sabesp. Então essa deputada é contra porque, pra cidade dela, a Sabesp continuar sendo um serviço público é jogo. Inclusive, muitas das indústrias conseguem fornecimento por concessão de água e uso limitado. Ou pagando muito pouco ou não pagando nada. É por isso. Não é porque essa deputada de Franca acredita no bem público, que a água é vida. Não tem nada a ver. Tem a ver com a burguesia localizada de Franca, gente. Então a gente vai, só pra dar um adendo aqui pra vocês, durante a semana a gente tá angariando todas as informações possíveis, toda a documentação, todas as notícias, todo o histórico de onde a água já foi privatizada e de onde a privatização foi revertida. A gente vai disponibilizar esse documento pra todo mundo. Eu vou fazer vídeos curtos, médios e longos a respeito de tudo. A gente tem que publicizar o máximo possível dessa informação. A gente vai abrir uma campanha maciça contra a privatização da água porque, novamente, eu vou repetir uma coisa que eu falei no começo. O que tá acontecendo aqui em São Paulo não é só pauta de São Paulo. A privatização da Sabesp, que é a companhia que gerencia a água e esgoto aqui em São Paulo, não concerne só aos paulistas. Concerne ao Brasil todo. Por quê? Porque essa agenda é uma agenda imperialista, internacional. Ela vem das orientações do Banco Mundial e do FMI. Isso vai se alastrar pra onde conseguir se alastrar. Vai se alastrar pra onde a correlação de forças conseguir. Já aconteceu no Rio de Janeiro. Tá acontecendo aqui em São Paulo. Vai se espalhar pelo Brasil. Se nós conseguirmos frear em São Paulo, impedir que isso aconteça e reverter no Rio de Janeiro, a gente abre um precedente histórico pra isso não acontecer no resto do Brasil. Copaz é a de Minas, né? No Paraná tá rolando. Observem que é correlação de forças. Isso. Exato. Por que que enfranca a Sabesp ainda estatal e a prefeita defende isso? Porque lá eles precisam que ela continue sendo. Em Itu já aconteceu, a gente vai falar sobre Itu. Tem cidades de Minas que já aconteceu, a gente vai falar. Aconteceu em Ouro Preto, a gente vai falar sobre. Será que dá pra reverter no Mato Grosso do Sul? Dá pra reverter em qualquer lugar. Na Europa, a luta de classes conseguiu reverter. Os sindicatos na Europa reverteram a privatização, gente. Na Bolívia, eles conseguiram impedir a privatização. Quanto tempo teve de greve, Duda? Você que estudou o assunto, me lembra aí. Foram quatro semanas de greve? Quatro semanas de greve que eles tiveram. Um mês inteiro de greve pra reverter. Foi isso, não foi? Gente, a gente vai usar o caso da Bolívia como um estudo de caso. A gente vai falar também do Chile, onde a privatização da água trouxe uma série de problemas. E o Chile é o mais controverso, tá? O Chile é o mais controverso. A gente vai falar bastante do Chile. Mas fiquem... Em Cochabamba foram quatro meses. Olha só. Eu vou ler tudo. Não deu tempo de eu ler, gente. A gente tava saindo todo dia pra ajudar a galera da UP. Então a gente vai trabalhar em trazer o máximo de informação possível pra vocês. e a gente vai trabalhar pra tentar estimular o máximo de criadores de conteúdo possíveis pra falar sobre isso. Porque a gente agora tem que ampliar. Agora, sinceramente, gente, a gente tem que colocar nossas diferenças de lado. Privatização da água é lesa pátria. Privatização da água é coisa de greve geral. Então a gente tem que construir essa frente ampliada porque isso aqui é uma coisa que, novamente, a população maciçamente é contrária. Então nós, da Soberana, vamos disponibilizar o máximo de material intelectual possível pra facilitar esse processo. porque quanto mais criadores de conteúdo falarem sobre isso, mais a gente chega nas pessoas. A gente tem que ter mais gente falando. De preferência, pessoas de outros estados contando dos seus estados, das suas cidades, contando a maquinação que tá rolando lá, se tá pra privatizar, se já privatizou, o que que aconteceu, quando aconteceu, se essa luta tá rolando. E não recuar. Não recuar. Eu vou terminar onde eu comecei. O que a UP fez na Alesp não só foi correto como foi exemplar. Eles estavam lá na segunda, na terça e na quarta. O que eles fizeram foi transformar essa pauta da privatização da água numa pauta nacional. Eles jogaram luz em cima de um jeito que não tava antes. Então a gente acredita de verdade que isso aqui foi uma linha corretíssima, extremamente corajosa e muito necessária. Daqui pra frente é não recuar. Eu quero louvar de novo a ação que a UP fez. Eles não iam cruzar os braços depois de meses de luta contra a privatização da água. Meses. Meses. Porque vocês se enganam se vocês estão pensando que foi a primeira vez que eles falaram sobre. Que foi só o culpando do Alesp isso. Não foi isso. Teve greve, gente. Teve campanha. Teve plebiscito popular. E a gente vai continuar falando sobre. Eu tô com viagem marcada já pro dia 15, então eu vou sair dia 15. Mas até o dia 15 eu vou falar basicamente desse assunto. Eu vou trazer pra vocês o máximo de material possível. A gente vai produzir material em texto, em vídeo e em áudio. Pra isso, tá? A gente já tá produzindo material de propaganda tanto contra a privatização da água no Brasil todo, não só em São Paulo, como a favor da libertação dos camaradas que foram presos defendendo o nosso patrimônio, tá? Defendendo o que nós precisamos pra sobreviver que é a água. Eles estavam lá na frente. Eles levaram porrada. Menino de 22 anos, gente. 22 anos. Se colocou na frente das mulheres que estavam apanhando da polícia lá na Alesp. Se eu não me engano tinha uma companheira grávida lá na Alesp, no dia. Eu não lembro se era uma companheira da UP ou uma parlamentar. Mas tinha alguém grávida dentro. Aquilo virou uma verdadeira câmara de gás porque soltaram gás de pimenta dentro. Os parlamentares saíram. E esses dois se colocaram na frente e apanharam no lugar dos outros. Foi o que eu falei, gente. 30 militantes da UP foram machucados pela polícia. 30 militantes da UP. E, novamente, o militante que eu mostrei o vídeo mais cedo que tá levando o cacetete no braço tá com o braço todo todo inchado, todo cortado. O médico falou pra ele se você não estivesse fazendo algo errado você não teria apanhado. Se você apanhou da polícia provavelmente você tava fazendo algo errado. que já teve algum tipo de experiência com a polícia sabe que isso não é verdade, pô. Desde quando a polícia é dona da razão. Pelo amor de Deus, né? Mas, novamente, né? A gente sabe que médico é uma categoria bastante elitizada e não me surpreende esse tipo de pensamento. É uma pena que o camarada tenha sido... tenha tido o seu exame de corpo de delito negado teve o seu BO negado foi ao médico e o médico ainda rechaçou o fato dele ter apanhado. É isso, gente. Vai ter porque odiamos Kissinger. Nossa, vocês estão querendo... Joga a pauta no Ian. Joga a pauta. Eu até preparei material pra falar do Kissinger mas, novamente, a coisa da privatização da água veio atropelando, assim. Enquanto a gente não finalizar essa campanha da água a gente vai suspender tudo porque é muito... Assim, foi o que eu falei, gente. É coisa de greve geral. Privatização da água é coisa de greve geral mesmo, assim. Stalin pro meu Burkina Fácil. Eu gosto que eu vou acumulando pauta e não faço nenhuma, né? É hipboza, né? Ah, o João deve saber falar do Kissinger de cabeça, né? Não precisa nem estudar pra falar. Como ele mesmo diz, ele já esqueceu mais sobre o Kissinger do que eu já estudei na vida. Sim, não. A precarização da... Sim, não. É ótimo, né? A precarização da Sabesp tá acontecendo há muito tempo já. Os profissionais da Sabesp sentem isso na pele. Lá os dois eu quero acreditar, assim, né? Isso eu continuo. Dá pra reverter a Sabesp? A Sabesp ainda não foi privatizada. Ah, eu esqueci de falar isso, né? Foi aprovada a privatização na Câmara dos Deputados, né? Na Câmara Estadual. Mas, como a cidade de São Paulo tem maioria na administração da Sabesp, ainda tem que ser aprovada na Câmara dos Vereadores em São Paulo. Então tem que passar pela Câmara dos Vereadores ainda, que é 44,5% do faturamento da Sabesp, é um negócio assim. E a gente ainda tem que lutar pra que isso não aconteça. Fora que, novamente, gente, é completamente inconstitucional o que tá acontecendo. Caso vocês não saibam, os estados têm constituição, também. E a Constituição de São Paulo garante que a água e o saneamento tem que ser de administração pública. Ou seja, isso foi votado como um projeto de lei, mas não poderia. Teria que ser como PEC. Teria que ser como emenda constitucional. Porque altera a Constituição. Então já tá errado. Inconstitucionalissimamente já tá errado. Você acha que aprovam ou não? Na Câmara dos Vereadores não tem a menor dúvida de que sim. Não tem a menor dúvida de que sim. A base de direito é muito maior. O problema não é esse. O problema é se a gente vai deixar. Essa é a questão. A gente como classe, tô dizendo. Tô falando eu e a Bebel juntos, assim, né? Os caras... A direita tira tudo de contexto, né? A gente vai deixar. Os caras acham que eu vou lá e vou, tipo, segurar a mão, assim, falar não vai privatizar. Não é isso. Tô falando a gente como classe, tá? Quem vai julgar se é constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem a instância estadual, não entendo dessas coisas, gente. Mas tem a instância estadual que acho que pode julgar se é constitucional ou não, mas pode subir até o Supremo. E, assim, é fato, é inconstitucional. Se fosse ser votado, teria que ser PEC. O problema de ser PEC é que demora mais e a votação tem que ser qualificada. E tem que ir e voltar, ir e voltar. É um negócio, um processo mais complexo, sabe? Você acha que o STF reverteria a decisão? Sabe que eu não sei? Isso é uma boa pergunta. Eu não sei. O STF, às vezes, tem uma oposição um pouco ambígua. A questão é, a via institucional tá falida, gente. A prova de que a via institucional tá falida é isso aqui tinha que ser PEC e foi aprovada como PL. Os deputados de esquerda sequer estavam lá porque aquilo virou uma câmara de gás, não dava pra votar. Os manifestantes foram presos de maneira ilegal e com um processo completamente torto. Esquece. A via institucional tá completamente falida. Completamente falida. Claro que a gente ainda tem que lutar por isso. Vai que, mas é um grande, vai que. A questão é que a gente não pode contar com isso. Então, assim, os parlamentares do PSOL, do PCdoB, do PT já tão articulando pra reivindicar a inconstitucionalidade. Beleza, tem que fazer. Mas eu não conto com isso. E o bagulho foi aprovado sem o voto da oposição dentro da câmara de gás com o sangue das pessoas lá. Foi assim que aconteceu. É, vamos fazer a ação coordenada. A gente tem que fazer a ação coordenada. Fiquem de olho. A gente vai trazer ações coordenadas pra vocês. Fiquem tranquilos. A gente vai tentar organizar tudo da maneira possível pra transformar isso num movimento de massas porque o momento é agora. A gente não pode recuar. A gente acredita que a saída é via popular. Totalmente, assim. Totalmente. Não é momento de recuar de verdade, assim. O que o PT acha que tá fazendo? Olha, não sei. Assim, bom, o momento é agora de mobilizar as bases, gente. É, assim. Não tem muito mais desculpa. Os sindicatos e os partidos têm que mobilizar suas bases. A minha tia de direita manda um vídeo falando que a UP agrediu o policial. Os policiais foram os que começaram com a violência, tá? Os policiais... Não tem a menor dúvida disso. Isso tá nos vídeos. Eles não mostram por conta de saberem que a gente tá com a razão. Os policiais militares começaram com a violência. Vocês acham que é coincidência que a UP tava lá há três dias e no último dia que teve essa violência toda? Não é coincidência. A polícia foi lá pra aprovar o negócio na porrada. Exato. A briga foi equilibrada. A polícia batia e a UP apanhava. Tem vídeo... Vídeo... Entra na página da Unidade Popular. A geral, não a de nenhum estado. Unidade Popular. Pega vídeo por vídeo. Você vai ver a PM macetando as pessoas. Foi o que eu falei. Teve 30 membros da UP. 30 militantes da UP feridos. 30. Exato. Sem PM não teve violência. Com a PM, nossa senhora. E foi o que eu falei. A Vivian, ela cometeu o grande crime de machucar o cacetete do policial com a barriga dela. A gente fez reunião depois com os camaradas da UP. Tava todo mundo machucado, gente. Muita gente com hematoma e corte super, assim. Não, eles negaram o boletim de ocorrência. Esses militantes chegaram pra fazer o boletim de ocorrência. O cara falou, não vão entrar. Teve dedo e braço quebrado. Eles falaram, não vai entrar. Não vai fazer o boletim de ocorrência. Negaram o boletim de ocorrência. Foi um momento super quem assistiu os assistidores, sabe? Quem policia a polícia. A polícia cometeu a violência e falou assim, pau no cu de vocês, velho. Vai fazer o quê? Chamar a polícia? A quem os militantes da UP podem recorrer? Pelo que a gente observou nas reuniões, eles estão muito bem assistidos legalmente já. Então, os outros partidos disponibilizaram bancadas parlamentares, né? Pra ajudar, pra auxiliar. Os assessores disponibilizaram advogados. Isso eu vi que eles estão muito bem aportados. Porque todo mundo viu a justeza da situação, né? É, dedo quebrado, cabeça cortada e muitos roxos, né? Soltar as imagens com o objetivo de impactar é algo esperto de se fazer. Olha, vamos observar o que aconteceu em 2013. Se você já era, digamos assim, uma pessoa adulta o suficiente pra entender o que aconteceu em 2013, ou participou, inclusive, vocês lembram do que aconteceu, gente, em 2013? Vamos recapitular. Nós tivemos, como sempre, um aumento das passagens, né? Nós tivemos o movimento Passe Livre, que é um movimento, pelo que eu me entendi, uma coisa meio espontaneísta, né? E eles começaram a fazer manifestações contra o aumento da passagem, como eles sempre vinham fazendo. E aí, em um determinado momento, a violência policial começou a escalar. E aí teve muita bomba, muito tiro de borracha, muito cacetete, muito efeito moral. E isso começou a chocar a população. Porque era uma pauta mais do que justa, mais do que justa. Aumento da passagem é uma coisa que acomete todo mundo. E as pessoas foram recebidas com extrema violência. O que aconteceu? Se tornou num gigantesco movimento de massas. Então, a partir dessa experiência, eu quero que vocês tirem as conclusões. Aí vocês podem argumentar. Beleza, Ia. Mas o que aconteceu depois de 2013 foi a cooptação dessas forças à direita. E eu concordo com vocês. Só que o que nós temos hoje, nós não tínhamos na época. Que é uma esquerda suficientemente organizada. Vou lembrar pra vocês que as pessoas que protagonizaram o que aconteceu na Alesp são de um partido marxista-leninista. Um partido comunista. Sim, a extrema-direita ficou com o espólio desse movimento de massas. Ó, a camarada tá dizendo que a OP nasceu nas manifestações de 2013. Eu acredito em você. Uma análise do que tava acontecendo pode ter gestado um partido de massas. Então, publicizar isso é importante porque isso demonstra que as causas justas da nossa população são encaradas, aos olhos do Estado burguês, como caso de polícia. No maior estilo questão social é caso de polícia. Pessoas que estavam protestando contra a privatização da água, que é uma pauta muito impopular, foram massacradas pela polícia. Que mensagem que a população recebe ao ver isso? A mensagem é clara. O Estado não trabalha a seu favor. E se você questionar, você vai receber porrada. E escancar o real propósito da polícia, diga-se de passagem. O PT é considerado esquerda? Por que o PT não esteve organizado pra manifestar contra a Sabesp? Aí, eu sou muito reticente em falar da organização alheia. Aí você tem que questionar as bases do PT. Os dirigentes, inclusive, né, do PT. Mas isso é uma boa pergunta. Eu sei que tinha no Você Injusto, tá? Lá no dia do quebra-pau, tinha a juventude do PT lá sim. Mas sem querer passar pano, não era nem de perto o suficiente. Ou a camarada falou o que eu falei. Eles estavam presentes, mas não o suficiente. Não o quanto eles conseguem mobilizar. O PT movimenta muito mais do que estava lá, principalmente em São Paulo. Toda doação vai pro Natal Sem Fome, mas tem que ser nesse Pix aqui. Tem que ser nesse aqui, ó. Livepix.gg barra Natal Sem Fome. É, esse QR Code é pelo software de QR Code. Sabe aquele que todo mundo tem no celular? Vídeo sobre o quê? Se for sobre a questão lá de tudo que aconteceu, a gente põe. Mas sobre a questão da privatização da água como um todo, o estudo que a gente vai fazer, eu vou lançar separado. Porque tem que ser mais organizado. Mas sobre o que aconteceu com a OP, acho que sim. Acho que vale a pena falar. Vou ler. Fabrício Andrieta. Se a esquerda radical começa a se organizar no PT, você acha possível puxar o PT pra esquerda novamente? Não. Não. Eu não acredito nisso e não sou eu. A base teórica marxista-leninista não acredita nisso. A gente não acredita nessa tática que a gente chama de entrismo. O entrismo é você entrar num partido tendo uma linha contrária dele, ou diferente da dele, e tentar conquistá-lo por dentro. A gente acredita que a gente tem que construir um partido que tenha suas origens numa perspectiva revolucionária. Eu não consigo ver precedentes históricos de entrismo funcionando. Costuma ser um desperdício de militância, de energia e tempo. Então, no meu ponto de vista, eu acho isso improdutivo. Mas é a minha visão só. Entrismo e partido de direita ajuda? Na minha opinião, não funciona nunca entrismo. Países com poucos partidos têm mais chance de uma revolução acontecer? Eu nunca vi uma coisa ser relacionada com a outra, não. Ah, sim. Aí faz sentido se juntar um sindicato? Sindicato é outra coisa. Os sindicatos têm margem para disputa, tá? Porque sindicatos são organizações distintas de partidos. Então, os sindicatos, eles têm mais margem para disputar. Na minha opinião, tem sindicatos que não são disputáveis. Então, eu entendo o que você está perguntando. Mas no que diz respeito aos sindicatos, isso que eu falei não se aplica de maneira simétrica. Faz sentido, em algum momento, o partido comece a fazer uma conciliação à esquerda apenas com deputados mais fortes. Conhecidos como a Erika Hilton, pastor Henrique Glauber. Espaço, visibilidade, votos em uma primeira parte da movimentação. Então, sim. Mas no sentido de, se a gente for disputar a via parlamentar, a gente vai ter que construir com os partidos de esquerda que estão lá. Isso é fato. Existe um outro fator. A gente acredita de verdade que contra o fascismo, a gente tem que ampliar a frente. Porque o combate ao fascismo é prioridade e está na ordem do dia, sabe? Então, a gente acredita que para fortalecer a nossa luta contra o fascismo, que ainda está muito vivo no Brasil, a derrota do Bolsonaro num pôs um prego no caixão do fascismo, a gente deve ampliar as nossas frentes. Então, eu falei mais cedo sobre isso. Agora, com o caso da privatização da água, que é assim, novamente, o paradigma econômico do fascismo contemporâneo é o neoliberalismo. O fascismo contemporâneo é neoliberal. Então, o neoliberalismo é a expressão econômica do fascismo. Uma pauta como a privatização da água é, novamente, a expressão do fascismo em pauta econômica, que é privar as pessoas de um bem que é essencial para a vida, sabe? É um tipo de cercamento extremamente violento. A gente acredita de verdade que, agora, uma pauta tão grave e tão consensual entre a classe trabalhadora, que é a privatização da água, é a reversão dessa privatização, deve ser abordada por uma frente o mais ampla possível. Porque é algo que é quase indiscutível. Quase indiscutível. Então, a gente tem um nome para... Por exemplo, vamos... Eu sei que eu estou abrindo muitas portas aqui, mas imagina o seguinte. Imagina que a gente fala assim. Beleza, a privatização da água é algo que a gente é contra, a gente tem que lutar contra, mas eu não faço frente com o PT. Eu não componho com o PT, eu não participo de manifestação que o PT participa, eu não me reúno com o PT. Isso tem nome na teoria. Esquerdismo. O esquerdismo é você colocar as tarefas do futuro na frente das tarefas do presente. Esquerdismo ou comunismo de esquerda, como o Lenin dizia assim, a tradução é um pouco ambígua, né? Comunismo de ultra-esquerda, ultra-esquerdista, etc. É o que, no lugar de resolver os problemas imediatos e conseguir enxergar as coisas como uma dialética entre o presente e o futuro, só coloca as pautas do futuro na ordem do dia. Por isso que ele chama de doença infantil do comunismo. Ou só doença infantil, né? Novamente, a tradução é um pouco ambígua. Então, não só a gente é favorável com esse tipo de coisa que você estava citando, mas existe um termo e um livro teorizando em cima desse tipo de postura. Então, por exemplo, o que o Lenin usa nesse livro como exemplo é Os bolcheviques devem ou não participar das eleições? E aí ele traz diferentes exemplos de sim ou não. Porque depende, a gente tem que fazer uma leitura da realidade pra ver o que é tática, o que é estratégia, o que traz ganhos políticos, perdas políticas. E não só falar assim, eu não falo com petista, petista é cuzão. Não compõe com petista, não é assim, sabe? Ah, eu não entro na mesma sala que gente do PSOL. Isso é esquerdismo, puro e barato e simples, sabe? Eu concordo com você, radicalizar gente do PT, do PSOL, do PCdoB é muito fácil. Muitas vezes as pessoas se filiam ao PT e militam pelo PT porque tem vínculos históricos com o PT e porque o PT chegou nas suas cidades, nos seus bairros muito cedo. Então tem histórico, né? Tem um histórico de trabalho, de militância, faz sentido. Não tem opinião formada sobre autodefesa, não entendo do assunto. É isso, gente.